E aí pessoal, beleza? Adrian de novo aqui trazendo pra vocês Compensa ou Não Baixar? Hoje com Mobile Royale, que é um jogo online para fãs de batalha de estratégia online Desenvolvendo sua cidade, fazendo comércio com diferentes clãs e treinando suas tropas É um game com gráfico muito legal na minha opinião, de todos os games que eu vi até o momento Ele é um dos melhores gráficos, assim que eu diria, na questão de RPG e tudo mais Ele tem umas batalhas muito legais, onde você consegue ter não só os seus heróis Como estamos vendo aí alguns heróis que eu estava comprando no momento da gravação do vídeo Como você ainda também tem a sua tropa Você comanda a sua tropa e a ordem de ataque da tropa e tudo mais Lembra um pouco até Crash Royale, na questão de estratégia com a tropa e tudo mais Só que muito mais bonito, certo? Pessoal, espero que tenham curtido aqui o vídeo Que se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário E baixem aí, se vocês gostarem, esse game que vale a pena muito, hein? Fiquem nessa, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri